esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser voluntário por favor visite librivox.org gravado por raquel morais em abril de pauliceia desvairada de mário de andrade a mário de andrade mestre querido nas muitas horas breves que me fizestes ganhar a vosso lado diziais da vossa confiança pela arte livre e sincera não de mim mas de vossa experiência recebi a coragem da minha verdade e o orgulho do meu ideal permiti-me que ora vos oferte este livro que de vós me veio prover a deus nunca vos perturbe a dúvida feroz de adriano mas não sei mestre se me perdoareis a distância mediada entre estes poemas e vossas altíssimas lições recebei no vosso perdão o esforço do escolhido por vós para único discípulo daquele que neste momento de martírio muito a medo ainda vos chama o seu guia o seu mestre o seu senhor mário de andrade de dezembro de são paulo prefácio interessantíssimo da mon pays de fiel et d'or jean suis la loi e ferreren leitor está fundado o desvairismo este prefácio apesar de interessante inútil alguns dados nem todos sem conclusões para quem me aceita são inúteis ambos os curiosos terão prazer em descobrir minhas conclusões confrontando obra e dados para quem me rejeita trabalho perdido a explicar o que antes de ler já não aceitou quando sinto a impulsão lírica escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita penso depois não só para corrigir como para justificar o que escrevi daí a razão deste prefácio interessantíssimo aliás muito difícil nesta prosa saber onde termina a blague onde principia a seriedade nem eu sei desculpe-me por estar tão atrasado dos movimentos artísticos atuais sou passadista confesso ninguém pode se libertar d'uma só vez das teorias à voz que bebeu e o autor deste livro seria hipócrita se pretendesse representar orientação moderna que ainda não compreende bem livro evidentemente impressionista ora segundo modernos erro grave o impressionismo os arquitetos fogem do gótico como da arte nova filiando-se para além dos tempos históricos nos volumes elementares cubo esfera etc os pintores desdenham de la croix como whistler para se apoiarem na calma construtiva de rafael de ingres do greco na escultura rodin é ruim os imaginários africanos são bons os músicos desprezam debussy genuflexos diante da polifonia catedralesca de palestrina e joão sebastião bar a poesia tende a despojar o homem de todos os seus aspectos contingentes e efêmeros para apanhar nele a humanidade sou passadista confesso este alcorão nada mais é que uma embrulhada de sonhos confusos e incoerentes não é inspiração provinda de deus mas criada pelo autor maomé não é profeta é um homem que faz versos que se apresente com algum sinal revelador do seu destino como os antigos profetas talvez digam de mim o que disseram do criador de allah diferença cabal entre nós dois maomé apresentava-se como profeta julguei mais conveniente apresentar-me como louco você já leu são joão evangelista walt whitman malharmee ferreren perto de dez anos metrifiquei rimei exemplo artista o meu desejo é ser pintor leonardo cujo ideal em piedades se acrisola fazendo abrir-se ao mundo a ampla corola do sonho ilustre que em meu peito guardo meu anseio é trazendo ao fundo pardo da vida a cor da veneziana escola dar tons de rosa e de ouro por esmola a quanto houver de penedia ou cardo quando encontrar o manancial das tintas e os pincéis exaltados com que pintas veronese teus quadros e teus frisos irei morar onde as desgraças moram e viverei de colorir sorrisos nos lábios dos que emprecam ou que choram os senhores laurindo de brito martins fontes paulo setúbal embora não tenham evidentemente a envergadura de vicente de carvalho ou de francisca júlia publicam seus versos e fazem muito bem podia como eles publicar meus versos metrificados não sou futurista de marinette disse e repito o tenho pontos de contacto com o futurismo oswaldo de andrade chamando-me de futurista errou a culpa é minha sabia da existência do artigo e deixei que saísse tal foi o escândalo que desejei a morte do mundo era vaidoso quis sair da obscuridade hoje tenho orgulho não me pesaria reentrar na obscuridade pensei que se discutiriam minhas idéias que nem são minhas discutiram minhas intenções já agora não me calo tanto ridicularizariam o meu silencio como esta grita andarei a vida de braços no ar como o indiferente de o ator alguns leitores ao lerem estas frases poesia citada não compreenderam logo creio mesmo que é impossível compreender inteiramente a primeira leitura pensamentos assim esquematizados sem uma certa pratica nem é nisso que um poeta pode queixar-se de seus leitores no que estes se tornam condenáveis é em não pensar que um autor que assina não escreve as nidades pelo simples prazer de experimentar tinta e que sob essa extravagância aparente havia um sentido por ventura interessantíssimo que havia qualquer coisa por compreender joão epstein há neste mundo um senhor chamado zdislas milner entretanto escreveu isto o fato de uma obra se afastar de preceitos e regras aprendidas não dá a medida do seu valor perdoe-me dar algum valor ao meu livro não há pai que sendo pai abandone o filho corcunda que se afoga para salvar o lindo herdeiro do vizinho a ama de leite do conto foi uma grandíssima cabotina desnaturada todo escritor acredita na valia do que escreve se mostra é por vaidade se não mostra é por vaidade também não fujo do ridiculo tenho companheiros illustres o ridiculo é muitas vezes subjetivo independe do maior ou menor alvo de quem o sofre criamo lo para vestir com ele quem fere nosso orgulho ignorancia esterilidade um pouco de teoria acredito que o lirismo nascido no subconsciente acrisolado num pensamento claro ou confuso cria frases que são versos inteiros sem prejuízo de medir tantas sílabas com acentuação determinada entroncamento é sueto para os condenados da prisão alexandrina há porém raro exemplo dele neste livro o uso de cachimbo a inspiração é fugaz violenta qualquer empecilho a perturba e mesmo emudece arte que somada a lirismo dá poesia não consiste em prejudicar a doida carreira do estado lírico para avisa lo das pedras e cercas de arame do caminho deixe que tropece caia e se fira arte é mondar mais tarde o poema de repetições fastientas de sentimentalidades românticas de pormenores inúteis ou inexpressivos nota de pé de página lirismo mais arte é igual poesia fórmula de p d ermê que arte não seja porém limpar versos de exageros coloridos exagero símbolo sempre novo da vida como do sonho por ele vida e sonho se irmanam e consciente não é defeito mas meio legítimo de expressão o vento senta no ombro das tuas velas shakespeare homero já escreveira que a terra mugia debaixo dos pés de homens e cavalos mas você deve saber que há milhões de exageros na obra dos mestres tene disse que o ideal dum artista consiste em apresentar mais que os próprios objetos completa e claramente qualquer característica essencial e saliente deles por meio de alterações sistemáticas das relações naturais entre as suas partes de modo a tornar essa característica mais visível e dominadora o senhor luis carlos porém reconheço que tem o direito de citar o mesmo em defesa das suas colunas já raciocinou sobre o chamado belo horrível é pena o belo horrível é uma escapatória criada pela dimensão da orelha de certos filósofos para justificar a atração exercida em todos os tempos pelo feio sobre os artistas não me venham dizer que o artista reproduzindo o feio o horrível faz obra bela chamar de belo o que é feio horrível só porque está expressado com grandeza comoção arte é desvirtuar ou desconhecer o conceito da beleza mas feio igual pecado atrai anitta malfat falava-me outro dia no encanto sempre novo do feio ora anitta malfat ainda nem leu emílio baiar o fim lógico dum quadro é ser agradável de ver todavia comprasem-se os artistas em exprimir o singular encanto da feiura o artista sublima tudo belo da arte arbitrário convencional transitório questão de moda belo da natureza imutável objetivo natural tem a eternidade que a natureza tiver arte não consegue reproduzir natureza nem este a seu fim todos os grandes artistas ora consciente rafael das madonas rodan do balzac beethoven da pastoral machado de assis do bras cubas ora inconscientemente a grande maioria foram deformadores da natureza onde infiro que o belo artístico será tanto mais artístico quanto mais subjetivo quanto mais se afastar do belo natural outros infiram o que quiserem pouco me importa nossos sentidos são frágeis a percepção das coisas exteriores é fraca prejudicada por mil véus provenientes das nossas taras físicas e morais doenças preconceitos indisposições antipatias ignorâncias hereditariedade circunstâncias de tempo de lugar etc só idealmente podemos conceber os objetos como os atos na sua interesa bela ou feia a arte que mesmo tirando os seus temas do mundo objetivo desenvolve-se em comparações afastadas exageradas sem exatidão aparente ou indica os objetos como um universal sem delimitação qualitativa nenhuma tem o poder de nos conduzir a esta idealização livre musical esta idealização livre subjetiva permite criar todo um ambiente de realidades ideais onde sentimentos seres e coisas belezas e defeitos se apresentam na sua plenitude heroica que ultrapassa a defeituosa percepção dos sentidos não sei que futurismo pode existir em quem quase perfilha a concepção estética de de fichte fugamos da natureza só assim a arte não se ressentirá da ridicula fraqueza da photographia colorida não acho mais graça nenhuma nisso da gente submeter comoções a um leito de procusto para que obtenham em ritmo convencional número convencional de sílabas já primeiro livro usei indiferentemente sem obrigação de retorno periódico os diversos metros pares agora liberto-me também desse preconceito adquiro outros razão para que me insultem mas não desdenho baloi se os dançarinos de redondilhas e decacílabos acontece a comoção caber neles entram pois às vezes no cabaré rítmico dos meus versos nesta questão de metros não sou aliado sou como a argentina enriqueço-me sobre a ordem repugna-me com efeito o que misset chamou l'art de servir a pont onde no existe a ordem dos colegiais infantes que saem das escolas de mãos dadas dois a dois existe uma ordem nos estudantes das escolas superiores que desce uma escada de quatro em quatro degraus chocando-se lindamente existe uma ordem ainda mais alta na fúria desencadeada dos elementos quem leciona a história do brasil obedecerá a uma ordem que certo não consiste em estudar a guerra do paraguai antes do ilustre acaso de pedro alvores quem canta seu subconsciente seguirá a ordem prevista das comoções das associações de imagens dos contatos exteriores acontece que o tema às vezes descaminha impulso lírico clama dentro de nós como turba enfuriada seria engraçadíssimo que a esta se dissesse alto lá cada qual berre por sua vez e quem tiver o argumento mais forte guarde-o para o fim a turba é confusão aparente quem souber afastar se idealmente dela verá o imponente desenvolver se dessa alma coletiva falando a retórica exata das reivindicações minhas reivindicações liberdade uso dela não abuso sem embridá-la nas minhas verdades filosóficas e religiosas porque verdades filosóficas religiosas não são convencionais como a arte são verdades tanto não abuso não pretendo obrigar ninguém a seguir-me costumo andar sozinho virgílio homero não usaram rima virgílio homero têm assonâncias admiráveis a língua brasileira é das mais ricas e sonoras e possui o admirabilíssimo âm marinete foi grande quando redescobriu o poder sugestivo associativo simbólico universal musical da palavra em liberdade aliás velha como adão marinete errou fez dela sistema é apenas auxiliar poderosíssimo uso palavras em liberdade sinto que o meu copo é grande demais para mim e ainda bebo no copo dos outros sem construir teorias engenhosas quer ver a poética está muito mais atrasada que a música esta abandonou talvez mesmo antes do século oito o regime da melodia quando muito oitavada para enriquecer se com os infinitos recursos da harmonia a poética com rara exceção até meados do século dezenove francês foi essencialmente melódica chamo de verso melódico o mesmo que melodia musical arabesco oriental de vozes sons consecutivas contendo pensamento inteligível ora se em vez de unicamente usar versos melódicos horizontais nizareth a divina a pálida phryneia comparece ante a austera e rígida assembléia do areópago supremo fizermos que se sigam palavras sem ligação imediata entre si estas palavras pelo fato mesmo de se não seguirem intelectual gramaticalmente se sobrepõem umas às outras para a nossa sensação formando não mais melodias mas harmonias explico melhor harmonia combinação de sons simultâneos exemplo arroubos lutas setas cantigas povoar estas palavras não se ligam não formam enumeração cada uma é frase período elliptico reduzido ao minimo telegraphico se pronuncio arroubos como não faz parte da frase melodia a palavra chama atenção para o seu insulamento e fica vibrando à espera duma phrase que lhe faça adquirir significado e que não vem lutas não dá conclusão alguma a arroubos e nas mesmas condições não fazendo esquecer a primeira palavra fica vibrando com ela as outras vozes fazem o mesmo assim em vez de melodia frase gramatical temos acorde arpejado harmonia o verso harmônico mas se em vez de usar só palavras soltas uso frases soltas mesmo a sensação de superposição não já de palavras notas mas de frases melodias portanto polifonia poética assim em pauliceia desvairada usam se o verso melódico são paulo é um palco de bailados russos o verso harmônico a caençalha a bolsa as jogatinas e a polifonia poética um e às vezes dois e mesmo mais versos consecutivos a engrenagem trepida a bruma neva que tal não se esqueça porém que outro virá destruir tudo isso que construí para ajuntar a teoria primeiro os gênios poéticos do passado conseguiram dar maior interesse ao verso melódico não só criando o mais belo como fazendo o mais variado mais comotivo mais imprevisto alguns mesmo conseguiram formar harmonias por vezes ricas harmonias porém inconscientes esporádicas prova inconsciência vitorugo muita vez harmônico exclamou depois de ouvir o quarteto do rigoleto façam que possa combinar simultaneamente várias frases e verão de que sou capaz encontro a anedota em gali estética musical se non è vero segundo há certas figuras de retórica em que podemos ver embrião da harmonia oral como na lição das sinfonias de pitágoras encontramos germes da harmonia musical antítese genuína dissonância e se tão apreciada é justo porque poetas como músicos sempre sentiram o grande encanto da dissonância de que fala nico terceiro comentário a frase de hugo harmonia oral não se realiza como a musical nos sentidos porque palavras não se fundem como sons antes baralham se tornam-se incompreensíveis a realização da harmonia poética efetua-se na inteligência a compreensão das artes do tempo nunca é imediata mas mediata na arte do tempo coordenamos atos de memória consecutivos que assimilamos num todo final este todo resultante de estados de consciência sucessivos dá a compreensão final completa da música poesia dança terminada vitor hugo errou querendo realizar objetivamente o que se realiza subjetivamente dentro de nós os psicólogos não admitirão a teoria é responder-lhes com o só quem ama de bilac ou com os versos de heine de que bilac tirou o só quem ama entretanto se você já teve por acaso na vida um acontecimento forte imprevisto já teve naturalmente recorde se do tumulto desordenado das muitas idéias que nesse momento lhe tumultuaram no cérebro essas idéias reduzidas ao mínimo telegráfico da palavra não se continuavam porque não faziam parte de frase alguma não tinham resposta solução continuidade vibravam ressoavam amontoavam se sobrepunham se sem ligação sem concordância aparente embora nascidas do mesmo acontecimento formavam pela sucessão rapidíssima verdadeira simultaneidade verdadeiras harmonias acompanhando a melodia enérgica e larga do acontecimento quinto bilac tarde é muitas vezes tentativa de harmonia poética daí em parte ao menos o estilo novo do livro descobriu para a língua brasileira a harmonia poética antes dele empregada raramente gonçalves dias genialmente na cena de luta e jucapirama o defeito de bilac foi não metodizar o invento tirar dele todas as consequências explica-se historicamente seu defeito tarde é um apogeu as decadências não vêm depois dos apogeus o apogeu já é decadência porque sendo estagnação não pode conter em si um progresso uma evolução ascensional bilac representa uma fase destrutiva da poesia porque toda perfeição em arte significa destruição imagina o seu susto leitor lendo isto não tenho tempo para explicar estude se quiser o nosso primitivismo representa uma nova fase construtiva a nós compete esquematizar metodizar as lições do passado volto ao poeta ele fez como os criadores do órgano medieval aceitou harmonias de quartas e de quintas desprezando terceiras sextas todos os demais intervalos o número das suas harmonias é muito restrito há sim o ar e o chão a fauna e a flora a erva e o pássaro a pedra e o tronco os ninhos e a era a água e o réptil a folha e o inseto a flor e a fera da impressão d'uma longa monótona série de quintas medievais fastidiosa excessiva inútil incapaz de sugestionar o ouvinte e dar-lhe a sensação do crepúsculo na mata nota de pé de página há seis ou oito meses expus esta teoria aos meus amigos recebo agora dezembro número onze e doze novembro da revista espri nouveau aliás espri nouveau minhas andas neste prefácio interessantíssimo epstein continuando o estudo o fenômeno literário observa o harmonismo moderno a que denomina simultaneísmo acho o interessante mas diz que é utopia physiológica epstein no mesmo erro de hugo lirismo estado afetivo sublime vizinho da sublime loucura preocupação de métrica e de rima prejudica a naturalidade livre do lirismo objetivado por isso poetas sinceros confessam nunca ter escrito seus melhores versos rostan por exemplo e entre nós mais ou menos o senhor amadeu amaral tenho felicidade de escrever meus melhores versos melhor do que isso não posso fazer ribaut disse algures que a inspiração é telegrama cifrado transmitido pela atividade inconsciente à atividade consciente que eu traduz essa atividade consciente pode ser repartida entre poeta e leitor assim aquele que não escorcha e esmiúça friamente o momento lírico e bondosamente concede ao leitor a glória de colaborar nos poemas a linguagem admite a forma dubitativa que o mármore não admite renan entre o artista plástico e o músico está o poeta que se avizinha do artista plástico com a sua produção consciente enquanto atinge as possibilidades do músico no fundo obscuro do inconsciente de wagner você está reparando de que maneira costuma andar sozinho dom lirismo ao desembarcar do eldorado do inconsciente no cais da terra do consciente inspecionado pela visita médica a inteligência que o alimpa dos macaquinhos e de toda e qualquer doença que possa espalhar confusão obscuridade na terrinha progressista dom lirismo sofre mais uma visita alfandegária descoberta por freud que a denominou censura sou contrabandista e contrário à lei da vacina obrigatória parece que sou todo instinto não é verdade há no meu livro e não me desagrada tendência pronunciadamente intelectualista que quer você consigo passar minhas sedas sem pagar direitos mas é psicologicamente impossível livrar-me das injeções e dos tônicos a gramática apareceu depois de organizadas as línguas acontece que meu inconsciente não sabe da existência de gramáticas nem de línguas organizadas e como dom lirismo é contrabandista você perceberá com facilidade que se na minha poesia a gramática às vezes é desprezada graves insultos não sofre neste prefácio interessantíssimo prefácio rojão do meu eu superior versus paisagem do meu eu profundo pronomes escrevo brasileiro se uso ortografia portuguesa é porque não alterando o resultado dá-me uma ortografia escrever arte moderna não significa jamais para mim representar a vida atual no que tem de exterior automóveis cinema asfalto se estas palavras freqüentam meu livro não é porque pense com elas escrever moderno mas porque sendo meu livro moderno elas têm nele sua razão de ser sei mais que pode ser moderno artista que se inspire na grécia de orfeu ou na lusitânia de num álvares reconheço mais a existência de temas eternos passíveis de afeiçoar pela modernidade universo pátria amor e a presença dos ausentes esgoso amargo de infelizes não quis também tentar primitivismo vesgo e insincero somos na realidade os primitivos de uma era nova esteticamente fui buscar entre as hipóteses feitas por psicólogos naturalistas e críticos sobre os primitivos das eras passadas expressão mais humana e livre de arte o passado é lição para se meditar não para reproduzir e tu que secoste anima viva parte-te da coteste que sou morte por muitos anos procurei me a mim mesmo achei agora não me digam que ando à procura da originalidade porque já descobri onde ela estava pertence-me é minha quando uma das poesias deste livro foi publicada muita gente me disse não entendi pessoas houve porém que confessaram entendi mas não senti os meus amigos percebi mais de uma vez que sentiam mas não entendiam evidentemente meu livro é bom escritor de nome disse dos meus amigos e de mim que ou éramos génios ou bestas acho que tem razão sentimos tanto eu como meus amigos o anseio do farol se fôssemos tão carneiros a ponto de termos escola coletiva esta seria por certo o farolismo nosso desejo a a extrema esquerda em que nos colocamos não permite o meio termo se gêmeos indicaremos o caminho a seguir bestas naufrágios por evitar canto da minha maneira que me importa se me não entendem não tenho forças bastantes para me universalizar paciência com o vário alaúde que construí me parto por essa selva selvagem da cidade como homem primitivo cantarei a princípio só mas canto é agente simpático faz renascer na alma de um outro predisposto ou apenas sinceramente curioso e livre o mesmo estado lírico provocado em nós por alegrias sofrimentos ideais sempre hei de achar também algum alguma que se embalarão a cadência libertária dos meus versos nesse momento novo anfial moreno e caixa d'óculos farei que as próprias pedras se reúnam em muralhas a magia do meu cantar e dentro dessas muralhas esconderemos nossa tribo minha mão escreveu a respeito deste livro que não tinha e não tem nenhuma intenção de o publicar jornal do comércio seis de junho leia a frase de gourmand sobre contradição primeiro volume das promenade littéraire ruy barbosa tem sobre ela página lindíssima não me recordo onde há umas palavras também em joão cotot la noce massacrée mas todo este prefácio com todo o disparate das teorias que contém não vale coisíssima nenhuma quando escrevi pauliceia desvairada não pensei em nada disto garanto porém que chorei que cantei que ri que berrei eu vivo aliás versos não se escrevem para leitura de olhos mudos versos cantam-se urram-se choram-se quem não souber cantar não leia paisagem número um quem não souber urrar não leia ode ao burguês quem não souber rezar não leia religião desprezar a escalada sofrer coloque sentimental perdoar a cantiga do berço um dos solos da minha loucura das enfibraturas do ipiranga não continuo repugna me dar a chave do meu livro quem for como eu tem essa chave e está acabada a escola poética desvairismo próximo livro fundarei outra e não quero discípulos em arte escola é igual imbecilidade de muitos para a vaidade de um só poderia ter citado o gorch fock evitava o prefácio interessantíssimo toda a canção de liberdade vem do cárcere inspiração onde até na força do verão havia tempestades de ventos e frios de crudelíssimos invernos freio luiz de souza são paulo comoção de minha vida os meus amores são flores feitas de original arlequinal trajes de losangos cinza e ouro luz e bruma forno e inverno morno elegâncias sutis sem escândalos sem ciúmes perfumes de paris aris bofetadas líricas no trianon al godoal são paulo comoção de minha vida galicismo aberrar nos desertos da américa o trovador sentimentos em mim do ásperamente dos homens das primeiras eras as primaveras de sarcasmo intermitentemente no meu coração arlequinal intermitentemente outras vezes é um doente um frio na minha alma doente como um longo som redondo cantabona cantabona gloron sou um tupi tangendo um alaúde os cortejos monotonia das minhas retinas serpentinas de entes frementes a se desenrolar todos os semples das minhas visões no caro horríveis as cidades vaidades e mais vaidades nada de asas nada de poesia nada de alegria ó os tumultuários das ausências pauliceia a grande boca de mil dentes e os jorros dentre a língua trissuca de pus e demais pus de distinção giram homens fracos baixos magros serpentinas de entes frementes a se desenrolar estes homens de são paulo todos iguais e desiguais quando vivem dentro dos meus olhos tão ricos parecem-me uns macacos uns macacos a escalada maçonariamente alcantilações ladeiras sem conto estas cruzes estas crucificações da honra não há ponto final no morro das ambições as bebedeiras do vinho dos aplaudires champanhações cospe os fardos são paulo é trono e as imensidões das escadarias queres te assentar no píncaro mais alto catedral nestas cadeias da virtude tripinga-te os empurrões dos braços em segredo principiarás escravo irás a chico rei a fita de série no colombo o empurrão na escuridão filme nacional adeus lírios do cubatão para os que andam sozinhos sonotretus tuneperiragazzine estes mil quilos da crença tripinga-te alcançarás o sólio e o sol sonante cospe os fardos cospe os fardos vê que facilidade as tais asas toca a banda do fieramosca papapapum toca a banda da polícia taratachim és rei olha o rei nu que é dos teus fardos ermespansa deixei os lá nas margens das escadarias onde nas violetas corria o rio dos olhos de minha mãe sossega és rico és grandíssimo és monarca alguém agora te os virá trazer e eilo na curu do vesgo olho na treva rua de são bento triângulo há navios de vela para os meus naufrágios e os cantares da uiara rua de são bento entre estas duas ondas plúmbias de casas plúmbias as minhas delícias das asfixias da alma a leilão a feira de carnes brancas pobres arrozais pobres brisas sem pelúcias lisas a alisar a caençalha a bolsa as jogatinas não tenho navios de vela para mais naufrágios faltam-me as forças falta-me o ar mas qual não há sequer um porto morto que é no dance da tarantella a riá são as califórnias de uma vida milionária numa cidade arlequinal o clube comercial a padaria espiritual mas a desilusão dos sombrais amorosos põe majoration temporaire cem por cento minha loucura acalma te veste waterproof dos tambens nem chegarás tão cedo à fábrica de tecidos dos teus êxtases telefone além entre estas duas ondas plúmbias de casas plúmbias vê lá nos muito ao longes do horizonte à sua chaminé de céu azul o rebanho oh minhas alucinações vi os deputados chapéus altos sob o palio vesperal feito de mangas rosas saírem de mãos dadas do congresso como um possesso num acesso em meus aplausos aos salvadores do meu estado amado desciam inteligentes de mãos dadas entre o trepidar dos táxis vascolejantes à rua marechal deodoro oh minhas alucinações como um possesso num acesso em meus aplausos aos heróis do meu estado amado e as esperanças de ver tudo salvo duas mil reformas três projetos emigram os futuros noturnos e verde 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 oh minhas alucinações mas os deputados chapéus altos mudavam se pouco a pouco em cabras crescem lhes os cornos descem lhes as barbixas e vi que os chapéus altos do meu estado amado com os triângulos de madeira no pescoço nos verdes esperanças sob as franjas de oiro da tarde se ponham a pastar rente do palácio do senhor presidente oh minhas alucinações tietê era uma vez um rio porém os borbas gatos dos ultranacionais esperiamente havia nas manhãs cheias de sol do entusiasmo as monções da ambição e as gigânteas vitórias as embarcações se engravam rumo do abismal descaminho a roubos lutas setas cantigas povoar ritmos de prêcheret e a santificação da morte foram-se os ouros e o hoje das turmalinas nadador vamos partir pela via do mato grosso rio mai mais dez braçadas quina migone hat stores meia de seda vado a pranzare com la paisagem número um minha londres das neblinas finas pleno verão os dez mil milhões de rosas paulistanas a neves de perfumes no ar faz frio muito frio e a ironia das pernas das costureirinhas parecidas com bailarinas o vento é como uma navalha nas mãos dum espanhol arlequinal a duas horas queimou sol daqui a duas horas queima sol passa um são bobo cantando sob os plátanos um tralalá a guarda cívica prisão necessidade é prisão para que haja civilização meu coração meu coração sente-se muito triste enquanto o cinzento das ruas arrepiadas dialoga um lamento com o vento meu coração sente-se muito alegre este friozinho arrebitado dá-me uma vontade de sorrir e sigo e vou sentindo a inquieta lacridade da invernia como um gosto de lágrimas na boca ode ao burguês eu insulto o burguês o burguês níquel o burguês burguês a digestão bem feita de são paulo o homem curva o homem nádegas o homem que sendo francês brasileiro italiano é sempre um cauteloso pouco a pouco eu insulto as aristocracias cautelosas os barões lampiões os condes joões os duques zurros que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil réis fracos para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam printem com as unhas eu insulto o burguês funesto um indigesto feijão com tocinho dono das tradições fora os que algarismam os amanhãs olha a vida dos nossos setembros fará sol choverá arlequinal mas a chuva dos rosais o êxtase fará sempre sol morte a gordura morte as adiposidades cerebrais morte ao burguês mensal ao burguês cinema ao burguês tilbury padaria suíça morte viva ao adriano ai filha que te darei pelos teus anos um colar conto e quinhentos mas nós morremos de fome come come-te a ti mesmo ó gelatina pasma ó pirê de batatas morais ó cabelos nas ventas ó carecas ódio aos temperamentos regulares ódio aos relógios musculares morte e infâmia ódio à soma ódio aos secos e molhados ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos nem arrependimentos sempre ternamente as mesmices convencionais de mãos nas costas marco eu o compasso eia dois a dois primeira posição marcha todos para a central do meu rancor inebriante ódio e insulto ódio e raiva ódio e mais ódio morte ao burguês de giólios cheirando religião e que não crê em deus ódio vermelho ódio fecundo ódio cíclico ódio fundamento sem perdão fora fu fora o bom burguês tristura une rose dans les ténèbres malharmet profundo imundo meu coração olha o edificio matadouros da continental os vícios viciaram-me na bajulação sem sacrifícios minha alma corcunda como a avenida são joão e dizem que os polichinelos são alegres eu nunca enguizo-os nos meus interiores arlequinais pauliceia minha noiva há matrimônios assim ninguém os assistirá-nos jamais as permanências de ser um na febre nunca nos encontramos mas a rendez-vous na meia-noite do armenonville e tivemos uma filha uma só batismos do senhor cura bruma água-benta das garoas monótonas registrei-a no cartório da consolação chamei-a solitude das plebes pobres cabelos cortados da nossa monja domingo missas de chegar tarde em rendas e dos olhares acrobáticos tantos telégrafos sem fio santa sicília regorgita de corpos lavados e de sacrilégios picturais mas jesus cristo nos desertos mas o sacerdote no confiteor contrastar futilidade civilização hoje quem joga o paulistano para o jardim américa das rosas e dos pontapés frederich fez gol corna que juiz gostar de bianco adoro qual bartho e o meu chará maravilhoso futilidade civilização morna mente em gasolinas trinta e cinco contos tens dez mil réis? vamos ao corso e filar cigarros a quinzena inteira ir ao corso é lei viste marilha? e filhos? que vestido peles só automóveis fechados figuras imóveis o borsejo do luxo enterro e também as famílias dominicais por atacado entre os convenientes perenemente futilidade civilização central drama de adultério a bertine arranca os cabelos e morre fugas tiros tom mix amanhã fita alemã de beiços as meninas mordem os beiços pensando em fita alemã as romas de petrônio e o leito virginal tudo azul e branco descansar os anjos imaculado as meninas sonham masculinidades futilidade civilização o domador alturas da avenida bom de três asfaltos vastos altos repuxos de poeira sob o arlequinal do céu ouro rosa verde as sujidades implexas do urbanismo filé de manuelino calvícies de pensilvânia gritos de coticismo na frente o tram da irrigação onde o sol bruxo se dispersa num triunfo persa de esmeraldas topázios e rubis lango dos boticelles a ler henri bordeaux nas clausuras sem dragões dos torreões Mário paga os duzentos réis são cinco no banco um branco um noite um ouro um cinzento de tísica e Mário solicitudes solicitudes mas olhai ó meus olhos saudosos dos ontens esse espetáculo encantado da avenida revivei ó gaúchos paulistas ancestremente e ó cavalos de cólera sanguínea laranja da China laranja da China laranja da China abacate cambucá tangerina guardate aos aplausos do esfuziante clown heroico sucessor da rácia eril dos bandeirantes passa galhardo um filho de migrante louramente domando um automóvel anhangabaú parques do anhangabaú nos fogaréus da aurora ó larguezas dos meus itinerários estátuas de bronze nu correndo eternamente num parado desdém pelas velocidades o carvalho votivo escondido nos orgulhos do bicho de mármore parido no salão prurido de estesias perfumando em rosais o esqueleto trêmulo do morcego nada de poesia nada de alegrias e o contraste moçal do lavrador que sem amor afia a foice estes meus estes meus parques do anhangabaú ou de paris onde as tuas águas onde as tuas mágoas dos teus sapos meu pai foi rei foi não foi foi não foi onde as tuas bananeiras onde o teu rio frio encanecido pelos nevoeiros contando histórias ao sacis meu querido palimpsesto sem valor crônica em mau latim cobrindo uma écloga que não seja de virgílio a caçada a bruma neva clamor de vitórias e dolos monte são bernardo sem cães para os alvíssimos cataclismos de heroísmos o vento gela os cynismos plantando o estandarte enviando para todo o universo novas cartas de vaz caminha os abéis quase todos muito ruins a escalar em lama a glória cospe os fardos mas sobre a turba adejam os cartazes de papel e tinta como grandes mariposas de sonho queimando-se na luz e o machixe do crime puladinho na eternização dos três dias tripudiares gaios roubar vencer viver respeitosamente no crepúsculo a velhice e a riqueza têm as mesmas cãs a engrenagem trepida a bruma neva uma síncope a sereia da policia que vai prender um bêbado no pix não há mais lugares no boa vista triangular formigueiro onde todos se mordem e devoram o vento gela fermentação de ódios egoísmos para a caninha do ó dos progredires viva virgem vaca desamparada mal fadada em breve não será mais virgem nem desamparada terá o amparo de todos os desamparos tossem o diário a plateia livre dos doze anos por um tostão também quero ler o aniversário dos reis honra o mérito os virtuosos hão de ser sempre louvados e retratificados mais um crime na moca os jornais estampam as aparências dos grandes que fazem anos dos criminosos que fazem danos os quarenta graus das riquezas o vento gela abandonos ideais pálidos perdidos os poetas os moços os loucos nada de asas nada de poesia nada de alegria a bruma neva arlequinal mas viva o ideal god save the poetry a badilice da minha filha monja na cadilaque mansa e glauca da ilusão passa o oswald de andrade mariscando gênios entre a multidão a última imagem está numa crônica rutilante de hélios não houve plágio hélios repetiu legitimamente a frase já ouvida e então lugar comum entre nós para caracterizar deliciosa mania de oswald noturno luzes do cambuci pelas noites de crime calor e as nuvens baixas muito grossas feitas de corpos de mariposas rumorejando na epiderme das árvores gigam os bondes como fogo de artifício sapateando nos trilhos cuspindo um orifício na treva cor de cal num perfume de liotrópios e de poças gira uma flor do mal veio do turquestã e trás olheiras que escurecem almas fundiu esterlinas entre as unhas roxas nos oscilantes de ribeirão preto batata assado luzes do cambuci pelas noites de crime calor e as nuvens baixas muito grossas feitas de corpos de mariposas rumorejando na epiderme das árvores um mulato cor de ouro com cabeleira feita de alianças polidas violão quando eu morrer um cheiro pesado de baunilhas oscila tomba e rola no chão ondula no ar a nostalgia das bahias e os bondes passam como um fogo de artifício sapateando nos trilhos ferindo um orifício na treva cor de cal calor os diabos andam no ar corpos de nuas carregando as lacitudes dos sempres imprevistos e as almas acordando as mãos dos enlaçados idílios sob os plátanos e o ciúme universal as fanfarras gloriosas de saias cor de rosa e gravatas cor de rosa balcões na cautela latejante onde florescem iracemas para os encontros dos guerreiros brancos brancos? e que os cães latam nos jardins ninguém, ninguém, ninguém se importa todos embarcam na lameda dos beijos da aventura mas eu, estas minhas grades em girândolas de jasmins enquanto as travessas do cambuci nos livres da liberdade dos lábios entreabertos alequinal, alequinal, as nuvens baixas muito grossas feitas de corpos de mariposas rumorejando na epiderme das árvores mas sobre estas minhas grades em girândolas de jasmins o estelário delira encarnagens de luz e meu céu é todo um rojão de lágrimas e os bondes riscam como um fogo de artifício sapateando nos trilhos jorrando morifício na treva cor de cal batataçado fúm paisagem número 2 escuridão dum meio-dia de infernia marasmos, estremeções, brancos o céu é toda uma batalha convencional de confete brancos e as onças pardas das montanhas no longe ó para além vivem as primaveras eternas as casas adormecidas parecem ter atrás gestos de um explorador do polo que o gelo parou no frio lá para as bandas do Ipiranga as oficinas tossem todos os estiolados são muito brancos os invernos de Pauliceia são como enterros de virgem italianinha torna-lto o paese lembras-te as barcarolas dos céus azuis nas águas verdes verde cor dos olhos dos loucos as cascatas das violetas para os lagos primaveral cor dos olhos dos loucos Deus recortou a alma de Pauliceia num cor de cinza sem odor ó para além vivem as primaveras eternas mas os homens passam sonambulando e rodando num bando nefário vestidas de eletricidade e gasolina as doenças de ocotou em redor grande função ao ar livre bailado de cotô com os barulhadores de russolo opus 1921 São Paulo é um palco de bailados russos sarabandam a tísica a ambição as invejas os crimes e também as apoteoses da ilusão mas o Nidinsky sou eu e vem a morte minha carzavina vamos dançar o foxtrote da desesperança a rir a rir dos nossos desiguais tu morrente chama esgalga mas morta ainda no espírito espírito de fidalga que vive de um bocejo entre dois galanteios e de longe em longe uma chávena da treva bem forte mulher mais longa que os pasmos alucinados das torres de São Bento mulher feita de asfalto e de lamas de várzea toda insultos nos olhos toda convites nessa boca louca de rubores costureirinha de São Paulo ítalo-frão-coluso-brasílico-saxônica gosto dos teus ardores crepusculares crepusculares e por isso mais ardentes bandeirantemente Lady Macbeth feita de névoa fina pura neblina da manhã mulher que és minha madrasta e minha irmã trituração ascensional dos meus sentidos risco de aeroplano entre Mogi e Paris pura neblina da manhã gosto dos teus desejos de crime turco e das tuas ambições retorcidas como roubos amo-te de pesadelos taciturnos materialização da canaã do meu poe emílio de menezes insultou a memória do meu povo oh incendiária dos meus alens sonoros tu és o meu gato preto tu te esmagaste nas paredes do meu sonho este sonho medonho e serás sempre morrente chama esgalga meio fidalga meio barregã as alucinações crucificantes de todas as auroras do meu jardim paisagem número três chove sorriu uma garoa cor de cinza muito triste como um tristemente longo a casa cosmos não tem impermeáveis em liquidação mas neste largo do arouche posso abrir meu guarda-chuva paradoxal este lírico plátano de rendas mar ali em frente mário põe a máscara tens razão minha loucura tens razão o rei de tulle jogou a taça ao mar os homens passam encharcados os reflexos dos vultos curtos mancham o petit pavê as rolas da normal esvoaçam entre os dedos da garoa e se pusesse um verso de crisfal no de profundis de repente um raio de sol arisco risco chuvisco ao meio coloque sentimental tem os pés chagados nos espinhos das calçadas higienópolis as babilônias dos meus desejos baixos casas nobres de estilo enriqueceres em tragédias mas à noite é toda um véu de noivo ao luar apreamados brilhos das mansões o jazz band da cor o arco-íris dos perfumes o clamor dos cofres abarrotados de vidas ombros nus ombros nus lábios pesados de adultério e o rouge cogumelo das podridões exércitos de casacas eruditamente bem talhadas sem crimes sem roubos o carnaval dos títulos se não fosse o talco adeus sacos de farinha impiedosamente cavalheiro sou conde perdão sabe que existe um bras um bom retiro opre respiro pensei que era pedido só conheço paris venha comigo então esqueça um pouco os braços da vizinha percebeu hein dou-lhe gorjeta e cale-se o sultão tem dez mil mas eu sou conde vê estas paragens trevas de silêncio nada de asas nada de alegria a lua a rua toda nua as casas sem luzes e a mirra dos martírios inconscientes deixe-me pôr o lenço no nariz tenho todos os perfumes de paris mas olhe embaixo das portas a escorrer para os esgotos para os esgotos a escorrer um fio de lágrimas sem nome religião deus creio em ti creio na tua bíblia não que a explicasse eu mesmo porque a recebi das mãos dos que viveram as iluminações catolicismo sem pinturas de calixto as humildades no poço das minhas erronias vi que reluzia a lua dos teus perdoares rio-me dos luteros parasitais e dos orgulhos soezes que não sabem ser orgulhos da verdade e os mações que são pecados vivos e que nem sabem ser pecado comem as culpas e meus três varios e as nobilitações dos meus arrependimentos chovendo para a fecundação das palestinas confessar noturno em sangue do jardim das oliveiras naves de santa efigênia os meus joelhos criaram escudos de defesa contra vós cantai como me arrastei por vós dizei como me debrucei sobre vós mas dos longínquos veio o redentor e no poço sem fundo das minhas erronias vi que reluzia a lua dos seus perdoares santa maria mãe de deus a minha mãe da terra é toda os meus entusiasmos dar-lhe-ia os meus dinheiros e minhas mãos também santa maria dos olhos verdes verdes venho depositar aos vossos pés verdes a coroa de luz da minha loucura alcançai para mim a hospedaria dos jamais iluminados paisagem número quatro os caminhões rodando as carroças rodando rápidas as ruas se desenrolando rumor surdo e rouco estréptos estalidos e o largo coro de ouro das sacas de café na confluência o grito inglês de são paulo railway mas as ventaneiras da desilusão a baixa do café as quebras as ameaças as audácias superfinas fogem os fazendeiros para o lar cincinato braga muito ao longe o brasil com seus braços cruzados oh as indiferenças maternais os caminhões rodando as carroças rodando rápidas as ruas se desenrolando rumor surdo e rouco estréptos estalidos e o largo coro de ouro das sacas de café lutar a vitória de todos os sozinhos as bandeiras e os clarins dos armazéns abarrotados hostilizar mas as ventaneiras dos braços cruzados e a coroação com os próprios dedos mutismos presidenciais para trás ponhamos os vitória colares de presas inimigas enguirlandemo nos de café cereja taratá e o peandias cárnio para o mundo oh este orgulho máximo de ser paulistamente as infibraturas do ipiranga oratório profano oh woe is me to have seen what i have seen see what i see shakspere distribuição das vozes os orientalismos convencionais escritores e demais artifices elogiáveis largo imponente couro afinadíssimo de sopranos contraltos barítonos baixos as senectudes tremolinas milionários e burgueses coro de sopranistas os sandapillários indiferentes operariado gente pobre barítonos e baixos as juvenilidades auriverdes nós tenores sempre tenores que eu diga walter von stolitzin minha loucura soprano ligeiro solista acompanhamento de orquestra e banda local de execução a esplanada do teatro municipal banda e orquestra colocados no terraplano que tomba sobre os jardins são perto de cinco mil instrumentistas dirigidos por maestros vindos do estrangeiro quando a solista canta há silencio orquestral salvo nos casos propositadamente mencionados e mesmo assim os instrumentos que então ressoam fazem no acontragosto dos maestros nos coros dos orientalismos convencionais a banda junta se a orquestra é um tutti formidando quando cantam as juvenilidades auriverdes há naturalmente falta de ensaios muitos instrumentos silenciam alguns desafinam outros partem as cordas só aguentam o urubato lancinante violinos flautas clarins abateria e mais borés e maracas os orientalismos convencionais estão nas janelas e terraços do teatro municipal as senectudes tremolinas disseminaram-se pelas sacadas do automóvel clube da prefeitura da rotisserie da tipografia vice flog do hotel calton e mesmo da livraria alves ao longe os sandapillários indiferentes berram do viaduto do chá mas as juvenilidades auriverdes estão embaixo nos parques do em angabaú com os pés enterrados no solo minha loucura no meio deles na aurora do novo dia preludio as caixas anunciam a arraiada todos os quinhentos e cinquenta mil cantores concertam apressadamente as gargantas e tomam fôlego com exagero enquanto os borés as trompas o órgão cada timbre por sua vez entre largos silencios reflexivos enunciam sem desenvolvimento nem harmonização o tema utilius est saepe e securius quod homo non rabeate multas consolaciones in e começa o oratório profano que teve por nome as infibraturas do ipiranga as juvenilidades auriverdes pianissimo nós somos as juvenilidades auriverdes as franjadas flâmulas das bananeiras as esmeraldas das araras os rubis dos colibris os lirismos dos sabiás e das jandaias os abacaxis as mandas os cajus almejam localizar-se triunfantemente na fremente celebração do universal nós somos as juvenilidades auriverdes as forças vivas do torrão natal as ignorâncias iluminadas os novos sóis luzcofuscolares entre os sublimes das dedicações todos para a fraterna música do universal nós somos as juvenilidades auriverdes os sandapillários indiferentes no estampido preto vá de rumor vá de rumor esta gente não nos deixa mais dormir antes e luce vanglestele de puccini oh pé de anjo pé de anjo fora fora o que é de despertar a orquestra num crescendo cromático de contrabaixos anuncia os orientalismos convencionais somos os orientalismos convencionais os alicerces não devem cair mais nada de subidas ou de verticais amamos as chatezas horizontais abatemos perobas de ramos desiguais odiamos as matinadas arlequinais viva a limpeza pública e os hábitos morais somos os orientalismos convencionais deve haver phonenherens para todos os tatus deve haver vitais brasis para os urutus mesmo o peso de feijão em todos os tutus só é nobre o passo dos jabirus há estilos consagrados para pacaimbus que os nossos antepassados foram homens de truz não lhes bastam velas para que mais luz temos nossos coros só no tom de dó para os desafinados doutrina de cipó usamos capas de seda é só escovar o pó diariamente à mesa temos mocotó por omnia sécula seculoro moinhos terão mó anualmente de sobrecasaca não de paletó vamos visitar o esqueleto de nossa grande avó glória aos iguais um é todos todos são um só somos os orientalismos convencionais as juvenilidades auriverdes perturbadas com o fabordão recomeçam mais alto incertas magias das alvoradas entre magnólias e rosas apelos do estelário visível aos alguéns pão de ícaros sobre a toalha estática do azul os twins esperanças das nossas ilusões suave eloquências entre as deliquecências dos sáforos aos raios do maior solar sobracemos as muralhas investe com os cardos rasga-te nos acúleus tomba sobre o chão onde vir valquírias para os olhos fechados anda não pares nunca aliena ao duvidar e às vacilações perpetuamente as senectudes tremolinas tempo de minuete quem são estes homens maiores menores como é bom ser rico maiores menores das nossas poltronas maiores menores olhamos as estátuas maiores menores do senhor chimenes o grande escultor só admiramos os célebres recomendados também quem tem galeria terá um buguerro assinar o lírico elegância de preceito mas que paulificância maiores menores outros estão em isolda maiores menores preferimos os coros dos orientalismos convencionais depois os sanchismos ai gentes que bom da alta madrugada no lago do pai a largar as ruas e as instituições não pode não pode maiores menores mas não há quem diga maiores menores quem são estes homens que cantam no chão a orquestra súbito emudece depois de uma grande gargalhada de timbales minha loucura recitativa e balada damas da luz do luar no segredo das frestas perquerindo as escuridões a traição das mordaças e a paixão oriental dissolvida no mel estas marés de espuma branca e a onipotência intransponível dos rochedos intransponivelmente oh a minha voz tem dedos muito claros que vão roçar nos lábios do senhor mas as minhas tranças muito negras emaranharam se nas raízes do jacarandá os cérebros das cascatas marulhantes e o benefício das manhãs serenas do brasil grandes glissandos de arpas estas nuvens da tempestade branca e os telhados que não deixam a chuva batizar propositadamente oh os meus olhos têm beijos muito verdes que vão cair às plantas do senhor mas as minhas mãos muito trêmulas apoiaram se nas faldas do cubatão os cérebros das cascatas marulhantes e o benefício das manhãs solenes do brasil notas longas de trompas estas espigas da colheita branca e os escaurachos roubando a uberdade enredadamente oh os meus joelhos têm quedas muito crentes que vão bater no peito do senhor mas os meus suspiros muito louros entreteceram-se com a rama dos cafezais o cérebro das cascatas marulhantes e o benefício das manhãs gloriosas do brasil arpas trompas órgão as senectudes tremolinas iniciando uma gavota quem é essa mulher é louca mais louca pois anda no chão as juvenilidades auriverdes num crescendo fantástico ódios invejas infelicidades crenças sem deus patriotismos diplomáticos cegar desvalorização das lágrimas lustrais nós não queremos mascaradas e ainda menos cordões flor do abacate das superfluidades os tumultos da luz as lições dos maiores e a integralização da vida no universal as estradas correndo todas para o mesmo final e a pátria simples una intangivelmente partindo para a celebração do universal venta em nossos desvarios fervorosos fulgura em nossos pensamentos dadivosos clangora em nossas palavras proféticas na grande profecia virginal somos as juvenilidades auriverdes a passiflora o espanto a loucura o desejo cravos mais cravos para a nossa cruz os orientalismos convencionais tutti o crescendo é resolvido numa solene marcha fúnebre para que cravos para que cruzes submetei vos a metrificação a verdadeira luz está nas corporações aos maiores serrote aos menores o salto e a glorificação das vossas ovações as juvenilidades auriverdes num clamor somos as juvenilidades auriverdes a passiflora o espanto a loucura o desejo cravos mais cravos para a nossa cruz os orientalismos convencionais a tempo para que cravos para que cruzes submetei vos a poda para que as artes vivam e revivam use-se o regime do quartel é a riqueza o nosso anel de matrimônio e as fecundidades regulares refletidas e os perenimentos da ligação mensal as sinectudes tremolinas aos meados de flautim impotente bravíssimo bendito saia azar os perenimentos da ligação anual as juvenilidades auriverdes berrando somos as juvenilidades auriverdes a passiflora o espanto a loucura o desejo cravos mais cravos para a nossa cruz os orientalismos convencionais da capo para que cravos para que cruzes universalizai vos no senso comum senti sentimentos de vossos pais e avós para as almas sempre torresmos cerebrais e a sexta na rede pelos meios dias acordar às seis deitar às vinte e meia e o banho semanal com sabão de cinza limpando da terra calmando as erupções e a dignificação bocejal do mundo sem estações primavera inverno verão outono para que estações as juvenilidades auriverdes já vociferantes cães piores que cães somos as juvenilidades auriverdes vós burros malditos cães piores que cães os orientalismos convencionais sempre marcha fúnebre cada vez mais forte porém para que burros para que cães produtividades regulares vivam as maleitas intermitências de polegadas certas nas arquiteturas renascença gálica na música verde na escultura phidias coro na pintura nos versos le conte na prosa macedo danuns e borgue e na vida enfim eternamente eterna concertos de meia à luz do lampião valsas de godard no piano alemão marido mulher as filhas o noivo as juvenilidades auriverdes numa grita descompassada malditos boçais cães piores que cães somos as juvenilidades auriverdes a passiflora vós malditos boçais os orientalismos convencionais fortíssimo reticência reticências e as reticências cidades 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 e mil reticências cidades aqui o leitor se for partidário dos orientalismos mora nomes de escritores paulistas que aprecia se das juvenilidades os que detesta exemplo com meu próprio nome e as mariosidades não existe esse sufixo quero assim para bater melhor o ritmo Defne as juvenilidades auriverdes fortecessíssimo seus borras seus bêbados infames malditos a passiflora o espanto a loucura o o o o os orientalismos convencionais mais forte ainda fortissississimo reticências as perpetuidades das celebridades das nossas vaidades das antiguidades às atualidades ao fim das idades sem desigualdades quem há de as juvenilidades auriverdes loucos sublimes tombando exaustos céus a maior palavra feia que o leitor conhecer nós somos as juvenilidades auriverdes a passiflora o espanto a loucura o desejo cravos mais cravos para a nossa silêncio os orientalismos convencionais bem como as senectudes tremolinas e os andapilares indiferentes fugiram e esconderam-se tapando os ouvidos a grande a máxima verdade a orquestra evaporou-se espavorida os maestre sucumbiram caiu a noite aliás e na solidão da noite das mil estrelas as juvenilidades auriverdes tombadas no solo chorando chorando o arrependimento do tresvario final minha loucura minha loucura suavemente entoa a cantiga do adormentar chorai chorai depois dormi venham os descansos veludosos vestir os vossos membros descansai ponde os lábios na terra ponde os olhos na terra vossos beijos finais vossas lágrimas primeiras para a branca fecundação espalhai vossas almas sobre o verde guardai nos mantos de sombra dos manacás os vossos vagalumes interiores ainda serão um sol nos oiros do amanhã chorai 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 depois dormi a mansa noite com seus dedos estelares fechará nossas pálpebras às vésperas do azul as melhores vozes para vosso adormentar mas o cruzeiro do sul e a saudade dos martírios um do lardo vai vem em balardo vai vem para a restauração o vinho dos noturnos mas em vinte anos se abrirão as searas virão os setembros das floradas virginais virão os dezembros do sol pojando os grânulos virão os fevereiros do café cereja virão os marços das maturações virão os abris dos preparativos festivais e nos vinte anos se abrirão as searas e virão os maios e virão os maios rezas de maria bimbalhadas os motivos as preces subidas as graças vertidas tereis a cultura da recordação que o cruzeiro do sul e a saudade dos martírios plantem-se na tumba da noite em que sonhais importa? digo-vos eu nos mansos oh juvenilidades oh juvenilidades auriverdes meus irmãos chorai chorai depois dormi venham os descansos veludosos vestir os vossos membros descansai diuturnamente cantareis e tombareis as rosas as borboletas os orvalhos o todo dia dos imolados sem razão fechai vossos peitos que a noite venha depor seus cabelos aléns nas feridas de ardor dos cutilados e enfim no luto em luz chorai 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 das florestas sem traições de guaranis depois dormi que vos sepulte a paz invulnerável venham os descansos veludosos vestir os vossos membros descansai quase a sorrir dormindo eu os desertos os cains a maldição as juvenilidades auriverdes e minha loucura adormecem eternamente os surdos enquanto das janelas de palácios teatros tipografias hotéis escancaradas mas cegas cresce uma enorme vaia de assovios zurros patadas fim laus del fim da sessão 6 fim de pauliceia desvairada